E agora que despencou o preço do barril de petróleo, como fica o da gasolina? Ele subiu sem parar este ano, pois é balizado pelos valores do petróleo e do dólar. E ambos subiram sem parar em 2021. Só neste ano o petróleo aumentou 60% e o barril atingiu US$ 85. O pico de sua variação foi em 22 de outubro, R$ 485. Mas teve uma queda acentuada de quase 10% nos últimos 30 dias, e cotado agora a R$ 444 em 23 de novembro. E a tendência de subir ou de cair? Negociações com preços futuros também caíram. Nos Estados Unidos o barril já foi negociado para janeiro abaixo de US$ 80. E nestes últimos 30 dias, o dólar se manteve estável em R$ 5,88. A explicação para a queda do preço do petróleo é o retorno do Covid-19 em diversos países europeus, deixando uma incerteza entre empresários sobre a recuperação econômica. Além disso, investidores acreditam que países produtores do petróleo poderiam aumentar a oferta para aliviar as cotações que vinham crescendo ininterruptamente este ano devido aos sinais de recuperação da economia. Como a Petrobras afirma que o preço da gasolina no Brasil está atrelado às cotações do petróleo e do dólar, está mais que no momento de uma queda do seu preço na bomba. Pois nos últimos 30 dias, o barril registrou uma queda acentuada e a moeda americana se manteve estável. Neste ano, o preço da gasolina na refinaria aumentou 73%, o que resultou num acréscimo no preço para o consumidor de 35% até o final de outubro. Embora analistas considerem que a Petrobras não tenha realizado todos os ajustes para acompanhar a cotação internacional até o final de outubro, considera-se provável, além de correto, o anúncio de um reajuste negativo da gasolina na refinaria, o que poderia significar uma redução de seu preço nos postos nos próximos dias. O que será que Dona Petrobras vai decidir? Gostaram desse vídeo exclusivo, explicando aí os bastidores dos preços da gasolina no posto? Então, continue nos assistindo! Nós estamos publicando dois vídeos novos diariamente no YouTube e no nosso portal, o autopa.com.br. Aliás, se você estiver no YouTube, não deixe de assinar e cutucar o sininho. Mas estamos também no TikTok, no Facebook, no Instagram e finalmente no portal autopapo.com.br. Muito obrigado e até a próxima!